O maior teste que tu podes fazer para saber se realmente você é escravo do teu negócio ou da tua empresa é tirar 30 dias de férias. Ou seja, tu consegues tirar 30 dias de férias do teu negócio e voltar e o teu negócio continuar a faturar ou continuar no mesmo estado que deixaste ou ainda melhor? Ou quando chegaste das férias, dos 30 dias de férias, o teu negócio já não existe? Ou as pessoas com que tu trabalhas, os trabalhadores, se calhar já nem vêm, estão a faltar porque sabem que o chefe não está, as coisas não estão a ser feitas porque sabem que o chefe não está. Consegues tirar 30 dias de férias?